Oi gente, bom, a Lorena vai esconder, gente, primeiro é bom, não, esse vídeo a gente tá fazendo direto pra Sheila Belaver, Sheila, nós fizemos um vídeo ali no portal dos Titãos em Chororó, indo pra Maringá Paraná, sabe, e menina, a gente tava pedindo buzina, sempre a gente faz isso, né, mas a gente nunca gravou, né, e dessa vez a gente gravou, passou um caminhão Pérola Negra, parecido com o de vocês, sabe, e dessa vez a gente ficava gritando lá, assim, ai, tomara que a Sheila passa, tomara que a Sheila passa, mas infelizmente acho que você não passa pra cá tão, assim, não é direto, né, mas Sheila, Sheila Belaver e Gabi, né, porque agora a Gabriela também é motorista de carreta, nova integrante, a nova integrante, né, e a gente é apaixonada por carreta, sabe, gente, a gente é apaixonada mesmo por carreta, e quando vocês virem pra Maringá, gente, por favor, avisa a Lorena, ela tem o Instagram, tá, nós duas tem o Instagram junto, eu até mandei um link pra você lá no seu Instagram, é, do vídeo que a gente fez lá no portal da Granada, e falando, ai, tomara que a Sheila Belaver passa, né, imagina, teve pedaços que a gente não gravou, né, a gente pausava bastante, mas se vocês virem pra cá, gente, por favor, avisa nós no Instagram, eu sei que vocês não vão avisar, porque imagina, né, vocês são famosos, né, então não vai ter jeito de avisar, mas a gente admira muito vocês, tá, esse vídeo é, é pra dizer assim, que a gente admira muito vocês, e quem sabe, né, quando vocês virem ir pra Maringá, ou pra Londrina aqui, né, porque a gente mora na saída, né, quem sabe, né, vocês vêm até tomar um café em casa e essa carreta tá, para em frente de casa, gente, eu já trabalhei com carreta nas estradas com meu marido, sabe, nossa, eu era apaixonada, gente, pelas estradas, tem razão de vocês gostarem, porque é muito bom mesmo, sabe, e... Aí nós manda pra você a nossa localização. Aí nós manda a localização. Mas nós mora, tá? Nós manda mesmo, gente, pra Sheila nós manda. Então, aí você vem tomar um cafezinho, um cafezinho aqui em casa, tá bem quentinho, tá? Não, vai ser gelado. Gourmet! Aí vocês vêm aqui em casa tomar um cafezinho, Sheila Belavere e a Gabriele. Gente... Então é Gabi o nome dela? É Gabi, aham. Mas, ó, se vocês virem, porque a gente mora em Astorga. Astorga, ó, fala bem assim, Astorga. A gente mora em Astorga, Paraná, Brasil. E se a gente mora no Contorno Sul, indo pra Maringá. E se acaso você passar aqui também no Contorno Sul, gente, você pega o celular e... E liga pra nós, tá? Liga pra gente, eu vou deixar meu celular aí embaixo. Ou talvez não, né? Não sei, acho que eu vou mandar lá no seu... Instagram. Vou mandar no seu Instagram, tá? E vou escrever lá, ó. Somos as malucas que ficam pedindo buzina na estrada. Se acaso você passar aqui no Contorno Sul, perto da garagem do Saulo... Ó, já vou... Tô fazendo propaganda pro Saulo aqui. É... No Contorno Sul, indo pra Maringá. Por favor. Você me liga lá naquele celular, que eu vou deixar pra você lá no meu Instagram. Ah! Ah, acho que assim vai ser muito mais fácil. No PV lá, tá? E você avisa, fala, ó, Lorena. É Lorena, tá? Porque tá no nome dela. Lorena, eu tô aqui, ó, na entrada do posto da Cooper... Cooperativa. É da Cooperativa, só que mudou o nome, não é mais Nova Agrícola, né? É outro nome. Você fala... Você para naquele posto ali da entrada... Era da Cocafé. Chegou no primeiro... Cooperativa, né, mãe? Então, é Cooperfest, eu acho, uma coisa assim. Mas você parou no primeiro posto ali... Não é melhor falar o pôr de gasolina, bendito? Você parou no primeiro posto de gasolina... Você espera nós lá. Você liga pra nós lá naquele número de telefone que eu vou deixar pra você lá no Zap. Mas a carreta dela vai encher de foto. Tá? Porque, gente, eu quero tirar uma foto com você, Sheila. Eu quero tirar uma foto. A Lorena também é doida por você. Nós é apaixonada por você, mulher. Eu quero tirar foto com aquela carreta. Nossa, Deus. Se você deixar eu entrar lá um pouquinho lá dentro também pra tirar uma fotinha, eu não vou achar ruim, não. Viu? Vem cá. A finalidade desse vídeo é dizer que somos suas fãs, tá? E espero... Espero que... E espero que... 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 Que uma hora a gente se encontra aí, né? Pelas ruas do Paraná, tá? Ruas do Paraná. E tem mais. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe você, Sheila, Belaver, Gabriele. Deus abençoe você, o teu filhinho, Bernardo, que é uma gracinha, meu Deus do céu. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus abençoe o seu esposo. Deus abençoe a família toda sua, sabe? Eu acho muito... Eu admiro, gente, o sotaque de vocês, sabe? Os catarinenses têm um sotaque tão gostoso de ouvir, que a gente acaba tendo vontade de imitar vocês pra falar aquele sotaque. Eu sou um pouco assim, né? Mas não tem como falar, meu Deus do céu. Fala, tu caipirão mesmo, sabe? Assim, ó. Tô falando, tu caipirão mesmo. Ah, gente, a gente é do Paraná, né? É Paranazão, né? Graças a Deus, aqui também é tudo bom. Mas também nós vamos nosso Paraná. É tipo um cobrão. Paraná é bom também, gente. Então, gente, mas a finalidade desse vídeo é dizer pra você, Sheila Belaver, quando vier para o Paraná, exatamente, Maringá, Paraná, se você vier por Londrina, você passa em Arapongas, se você passar por Arapongas ou vier de Maringá para Arapongas, você dá uma ligadinha pra mim lá no meu celular, que eu vou colocar lá no seu Instagram, tá? E dá uma ligada. Quando você vir pro Paraná, vir aqui pra Maringá, você fala, Nossa, tem a Lorena e a Helenice lá no Paraná, ali em Astorga. Eu preciso ligar pra ela, liga, gente, porque, ai, além da buzina da carreta, tá? Que a gente vai ter que gravar essa parada toda, tá? Talvez tem gente que pense que eu tô ficando doida, gente. Mas eu não tô ficando doida, é o que a gente é fã dela mesmo. Gente, e visitem também a minha comunidade, tá? Por que visitar a minha comunidade? Já eu volto a falar da Sheila. Visite a minha comunidade, porque, assim, a gente que é mulher, quando a gente chega lá nos 45 anos, né, pra frente, a tendência da gente é perder... Você não vai falar disso, mãe? Hã? Você não vai falar disso. Não, eu postei uma foto linda, eu vou falar. É perder aí o autoestima, mas não perca o autoestima. O que que vocês fazem? Gente, quando alguém falar alguma coisa assim, ah, mas você está assim, assada, assim, assada, tire foto, posta, tá? Não se diminui. Esteja sempre no autoastral, tá? Esteja sempre assim. Se você ficar triste, você procura fazer uma caminhada. Vai pra beira das estradas, igual eu e a Lorena faz. Vai filmar caminhão, vai ver caminhão passar, porque a Lorena faz isso, né, Lu? Né, Lu? Tem vezes que a Lorena vai lá na beira da estrada e vai ver caminhão passar. E é bom, gente. Ixi, os caminhões ficam buzinando e a gente gosta disso. Tá? Tem uns que dão tchauzinho. E a gente que é youtuber, né, gente? A gente gosta de filmar essas coisas mesmo, né? Então, voltando, então, daí vocês visitam a minha... Visitem a minha comunidade, porque eu postei umas fotos lá e tem umas escritas lá e vocês leem lá sobre o que significa aquelas fotos, tá bom? Gente, muito grata a todos vocês e desejando a todos muita saúde e paz. A tela nas fotos, eu estou com esse vestidinho aqui, tá? Tá em preto e branco, mas é com esse vestidinho aqui que eu estou. Então, pessoal, nunca deixe-se abater pelo que as pessoas falem de você, não, tá? Sempre ergue a cabeça, sempre dá um tapa na vida, sabe assim? Levanta, empina o nariz, simbolicamente falando, tá, pessoal? E se joga lá pra cima, tira foto, vai pra beira das estradas, mas não se joga em frente do caminhão, tá? Vai pra beira das estradas pra ver a movimentação dos caminhões, tá? Eu adoro ver caminhões. Eu também. Carros. Então, é assim. E etc? Vai pro posto de gasolina, onde você vê bastante caminhão chegando, você sente cheiro de óleo, que é bom também. Né, Lu? Aquele cheirinho de pneu, sabe? Aquele cheirinho de óleo, diesel. É bom, gente. A gente que gosta dessas coisas, é bom. Sabe? Cheiro de carro novo, cheiro de faixa queimada. Não, é bom. Lá sempre tem um cheirinho assim. Então, pessoal, quando a gente não tá aqui, a gente vai lá pra Granada fora, meu marido leva nós pra lá. E, graças a Deus, tem um marido que compreende eu, sabe? Graças a Deus, tem um meu pai nessa vida. Né mesmo? Que compreende a gente, gente. Então, é o seguinte. Sheila Belavê. Eu te amo. A Laura nem diz que te amo. Gente. Te amo mesmo, tá cheiro. Então, quando vocês vir para o Maringá, ou vier de Maringá para Londrina, que é filha de Londres, que eu tenho um monte de tio bonito ali, tá? Meus tios moram tudo ali em Londrina. Peça nos homens bonitos. Tá tudo lá. Tá. Então, e tia também, tá? Tias e tios. Quando eu falo tio, é família, tá, pessoal? Então, Sheila, quando você vier pra cá, minha filha, o WhatsApp meu vai tá lá no seu Instagram, tá? Vou colocar lá no PV. No direct, né? Que fala, né? Direct. Como é que é? Insta. Não é lá no stand. No direct. Tá? Aí eu vou deixar lá só pra vocês. Tá bom? E a partir daí você manda uma mensagezinha, Loreninha, pra essa menininha aqui, ó. Vem aqui, Lou. Aqui, ó. Ó. Nossa, tem muito. Ai, implora ela aí pra mandar, pra mandar mensagem. Nossa, pra mim. Liga pra mim, por favor, pelo amor de Deus. Ai, tá vendo? Liga pra mim, pelo amor de Deus, tá bom? E avisa ela, fala, Lorena, eu tô indo pra Maringá e eu vou passar aí no contorno sul, em frente à garagem do Saulo, tá? Quando você passar ali, você ligou, a gente sai igual uma louca, porque é perto, né? A gente sai igual uma louca correndo e vai pra meio das estradas, tá bom? Mas espera lá, por favor, não vai embora, não. Tá bom, Sheilinha? Sheilinha. Sheilinha, por favor, tá? O que eu quero. A Lorena quer. E o Marcos também quer, meu marido. Meu Deus do céu. Sabe assim? Tirar uma foto com você e ver você, sabe? E escutar a sua voz de perto, né? Nossa, menina. Só que eu fiquei... Olha, eu te acho guerreira demais. Eu te acho guerreira demais. Menina, você enfrentar aquela estrada de chão. Eu fiquei aqui, eu falei, Senhor Deus, aonde você xinga bastante, sabe? Menina, eu fiquei assim, sabe? Falei, meu Deus, olha como uma mulher é guerreira, né? Além dela ser mãe, Deus dá a capacidade dela ser mãe, ainda uma mulher dirigir um baita caminhão daquele, passar em lugares perigosos, lugares que você olha assim e você fala, não, a carreta não vai passar ali. E uma mulher no volante e leva aquela bichona pra frente, vai embora e Deus protege, Deus guarda. E às vezes que... Eu sigo você muito, sabe? Daquela tempestade que deu, que você clamava por todos os santos, sabe? Lá, é, tadinha. Que ela passou por uma tempestade de chuva de granizo, né? É, de granizo. E ela sozinha na estrada com aquela chuva, menina do céu. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, essa mulher é guerreira demais, meu pai. É muito guerreira, porque... Onde uma mulher... Tem homem que caga nas calças de medo? E ela, aquela mulher guerreira. Que Deus te abençoe, minha linda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você e sua família. E que Deus continue te abençoando e te livrando de todos os perigos nas estradas, tá? Deus abençoe você, Sheila. Sheila, Gabi, que tá começando agora também. E aquela outra também, amiga sua, que vocês se encontram lá da Volvo, né? A Nani, né? Que Deus abençoe todos vocês. O William. Enfim, gente. A gente é admirador de vocês, tá bom? E, ó... Beijo meu e beijo da Lorena. E beijo do Marcos. Tá lá, Loreminha, dando beijo. Aqui tá friozinho, gente. A gente tá na cama até agora. Tá? Porque quando tá frio, a gente não tem outra coisa pra fazer, né? Então, a gente fica aqui no celular. Olhando os vídeos. Olhando os vídeos. Conversando com o povo aqui, né? Inventando as coisas pra fazer. Tá bom, meus amores. Fica com Deus. E esse vídeo é especificamente pra você, Sheila Bela Verde. Passando por aqui no Paraná. Não esqueça de ligar para nós. Porque o meu celular, o WhatsApp meu, vai ficar lá no... Vai ficar lá no privado, tá bom? Lá no seu Instagram. Tá bom, minha linda? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.